Bom Felipe, perguntas de jornalistas, radialistas, aqui no Grupo Oficial do Fortaleza, a primeira do Mário Kempis, ele é da TVFCF, da Federação Cearense, ele perguntou o seguinte, há uma possibilidade de que a Copa do Nordeste possa recomeçar antes do Campeonato Cearense e que seja realizada em sede única, caso essa sede seja escolhida para a Copa do Nordeste não seja Fortaleza, o que você acha da ideia de viajar e ficar 15 dias em outra cidade? Cara, é momento de adaptações, acho que o futebol está voltando aos poucos, acho que todo mundo estava esperando por esse momento de volta, claro que a gente ainda vai ter que superar várias etapas, eu acho que essa de viajar e ficar isolado em um estado ou em um determinado lugar como for passado para a gente, é tudo para o nosso bem, como eu falei, essa é a primeira etapa a ser superada, acho que a segunda é o jogo sem torcida, que perde-se muito, porque para mim, individualmente falando, o torcedor é 80% do futebol hoje, até mais, do meu ponto de vista, não faz muito sentido, futebol sem o torcedor, acho que uma coisa está acoplada da outra e é a maneira como eu vejo e penso, mas eu acho que aos poucos a gente já deu um passo importante de estar voltando a trabalhar, de estar se cuidando da melhor maneira possível e eu acho que dentro dessas normas, sendo elas obrigatórias ou não, todo mundo está empenhado em fazer o melhor para que tudo volte ao normal o quanto antes, o quanto mais rápido possível, porque como eu falei, futebol é bom com o estádio cheio, com o torcedor apoiando, cantando o tempo todo, então a gente vai ter que se adaptar sim e eu creio que é a dificuldade para ambas equipes, porque todo mundo vai passar por esse mesmo processo. O Felipe e o Ivan Bezerra da Rádio Verdes Mares, estamos tendo notícias de vários casos de Covid em outros clubes do Brasil, no Fortaleza só foram registrados dois casos no início, isso significa que o elenco está muito focado em treinar seguindo as normas de segurança, eu acho que os dados são bons para mostrar que é possível voltar ao trabalho, voltar a fazer aquilo que a gente gosta, mas isso é muito relativo, eu acho que ninguém quer voltar ao seu dia a dia, a sua rotina de trabalho e se contaminar com esse vírus, eu acho que é uma coisa que ninguém controla e Fortaleza está de parabéns por estar seguindo e cumprindo essas ordens e acho que tem o menor número de jogadores contaminados, mas é uma coisa que não dá para culpar outras equipes que tenham talvez um número maior, isso é uma coisa mundial que a gente não tem o controle, está todo mundo fazendo o possível dentro das normas para poder voltar à situação normal de trabalho e como eu falei é uma coisa que não tem como controlar, mas é ter todos os cuidados possíveis, ficar atento porque não é uma coisa que está sendo fácil para todo mundo, é uma coisa mundial, mas eu acho que é isso cara, acho que não tem muito, quando foge do nosso controle assim é seguir as regras e estar preparado para o que vem pela frente ainda. Aluísio Lima, Rádio Assunção, goleiro é uma função diferente dos outros atletas, a recuperação das funções é mais complicada e qual seria a função com mais dificuldade para voltar à normalidade? Eu acho que o ritmo, acho que o goleiro individualmente falando perde um pouco mais, por conta do tempo de bola, leitura de jogo, cobertura, a gente que joga um pouco mais adiantado ali também para estar nesse time de não poder errar, porque na verdade a gente tem que ser cirúrgico ali atrás, um errozinho ali de cálculo, de tomada de decisão, de posicionamento, a gente acaba tomando um gol que às vezes acaba sendo um gol questionável e tudo mais, então para a gente é muito mais delicado e complicado o aspecto de ritmo de jogo e parte física eu creio que seja igual para todos, eu acho que mesmo os goleiros trabalhando específicos diferentes, valências diferentes do pessoal de linha, mas a gente tem dois treinadores de goleiros aí muito bom, muito competente dentro do trabalho exercido para a gente e a gente está treinando já há algum tempo, está todo mundo muito focado a voltar aos jogos e esse time do jogar e do competir, a gente só adquire jogando mesmo, que é o detalhe maior da competição, mas eu creio que quando começar os jogos novamente vai estar todo mundo dentro da sua parte física ideal e esses detalhes aí a gente acaba pegando com o decorrer das competições, que a gente possa ser que a gente já volte aí dentro de um quadrangular de mata-mata e tudo, né, para definir o campeonato, né, isso gera um pouco mais de ansiedade e de responsabilidade, mas dentro do que a gente vai ter de jogos nesse início a gente vai procurar pegar o ritmo o mais rápido possível, acho que a gente tem uma certa vantagem porque a gente tem o Rogério, né, que não abre mão do seu estilo de jogo, do seu padrão de jogo, né, então todo mundo que está aqui já conhece e já vem trabalhando com ele desde o ano passado, então isso é um ponto positivo para a nossa equipe, mas também não significa que vai ser fácil, né, acho que todo mundo que voltou está se preparando, né, da melhor maneira possível, porque como eu falei, a gente já vai entrar numa fase extremamente decisiva das competições dos regionais e, como eu falei, saber usar aquilo que a gente tem de melhor, que é o nosso sistema de jogo, né, é o que o Rogério implantou para a gente e vem implantando, que eu tenho certeza que a parte física vai estar muito boa e tendo padrão de jogo, na hora que for preciso, a gente vai levar, assim, essa certa vantagem. O Jorge Telmo, da Rádio A Voz da Fiel e Rádio Metropolitana, como é que está sendo trabalhar ainda com essa pandemia e como é que está o ambiente, a harmonia de todos os goleiros no dia a dia? Não, eu acho que voltar a trabalhar é muito bom, né, os goleiros por trabalharem específicos diferentes, a gente está sempre reunido ali no nosso canto, fazendo o nosso trabalho e, claro, os goleiros aqui sempre se deram muito bem, acho que desde o primeiro dia que eu cheguei até hoje, a gente só tem melhorado, né, acho que um aprendendo com o outro, evoluindo e o maior responsável por isso é o Guto e o Paulinho, né, que consegue aí aumentar o nosso nível, consegue aí no dia a dia de trabalho colocar diversidade de trabalho, né, de raciocínio para que a gente possa evoluir também, porque ter o goleiro inserido nesse sistema de jogo mais moderno requer alguns certos tipos de treinamento diferentes também, então eles estão de parabéns pelo que eles vêm fazendo com a gente e como eu falei, né, a gente evolui individualmente falando, a gente evolui um com o outro, né, por aprender alguns detalhes que o outro tem ou que o outro acaba usando, né, o Marcelo, que é o mais velho do grupo, procura passar bastante experiência para a gente também, assim como o Max, que é o mais novo, também a gente aprende muito com ele com relação a isso, tem os meninos da base também que melhoraram e evoluíram bastante também a qualidade técnica deles, né, esse processo aí de adaptação ao profissional, de entender o estilo de jogo, acho que tudo tem o seu tempo, mas com relação aos goleiros está tudo fluindo muito bem e como eu falei, a gente só tem evoluído para poder fazer o melhor pelo Fortaleza. Miguel Júnior, Rádio Povo CBN, o time do Fortaleza já tem uma base há bastante tempo. O time levará vantagem em relação às outras equipes, em relação ao entrosamento? Na teoria, sim, né, mas na prática eu acho que começa do zero para todo mundo, né, está todo mundo aí sem esse certo ritmo de jogo, né, sem competir, então está todo mundo muito ansioso em querer voltar logo, né, a gente tem que ficar atento aí com problemas de lesões também, que é uma coisa que a gente não consegue controlar, né, por mais que a gente se prepare bem, que a gente volte, toma todos os cuidados possíveis, mas é um risco que a gente corre também. Então eu creio que na teoria ter um padrão de jogo e um treinador que conhece todos os atletas e já está trabalhando há um bom tempo junto. Na teoria, sim, temos a vantagem, mas na prática eu acho que é igual para todo mundo, começa do zero e vai ser muito competitivo esses jogos nessa fase final. Rodrigues Andrade, repórter da Rádio Cidade, Felipe Alves, em 2019, realizou 43 jogos, em 2020 já 12 jogos, total de 55 partidas. Como você analisa essa sua passagem até o momento pelo Fortaleza e projetando aí mais uma grande temporada? Cara, goleiro é um pouco mais delicado com relação a isso, né, goleiro leva um pouco mais de tempo para adquirir certas marcas dentro do clube, né, 50 jogos, 100 jogos, 150 jogos, né, até porque a gente precisa manter uma regularidade, né, então o meu primeiro ano aqui foi muito bom, porque quando eu cheguei aqui o meu estilo de jogo era praticamente desconhecido aqui no estado, né, então demorou um pouquinho para a galera se adaptar a esse novo jeito de jogar, mas aos poucos a gente foi conquistando bons jogos, boas vitórias, conquistando títulos, né, e isso nos deu bastante credibilidade para que a galera abraçasse também essa nova ideia de jogo, né, e aceitasse e entendesse que era possível também se praticar futebol de uma maneira diferente, né, para alguns um pouco mais ousadas, para outros um pouco mais bonitas, enfim, cada um dentro da sua definição do que é jogar futebol, mas hoje o Fortaleza tem um padrão de jogo, tem um conceito, né, todo mundo que vem jogar contra o Fortaleza já vem com um pensamento diferente, porque sabe o quanto é difícil jogar contra a gente aqui dentro da nossa casa, diante do nosso torcedor, que como eu falei, faz toda a diferença aqui dentro da nossa casa, e fora também, porque sempre comparecem, então eu acho que é isso, eu acho que está todo mundo de parabéns e todo mundo no caminho certo, para que a gente possa voltar e voltar bem a competir. Roberto, Adriano, Felipe, você acredita que mesmo após todo esse processo, é possível que o Fortaleza volte a atingir o mesmo padrão de jogo praticado no ano passado? Eu acredito que sim, né, a gente manteve aí o mesmo treinador, e o Rogério não abre mão desse jeito de jogar, até porque ele acredita que essa é a melhor forma de a gente encarar os nossos adversários, né, e todo mundo já comprou essa ideia dele, todo mundo já sabe exatamente todas as funções que devem ser feitas dentro de campo, eu acho que uma coisa que a gente tem de muito bom é que todos os jogadores conseguem fazer todos os setores do campo, independente da posição, então o Quinteiro, que o Paulon, que é zagueiro, consegue fazer zagueiro, volante e cobrir os laterais, os laterais conseguem fazer meia, volante e apoiar os atacantes, então todos os nossos jogadores, em todas as suas funções, todo mundo é capaz de ter esse entendimento de que a gente consegue fazer mais de uma, duas funções dentro do campo, então isso facilita bastante, ajuda bastante e faz com que a gente evolua cada vez, cada dia mais, né, e dentro daquilo que o Rogério pede, dentro do estilo de jogo que ele tem, está todo mundo buscando aí o seu espaço no time titular, o seu espaço dentro do Fortaleza, e eu creio que com o recomeço dos jogos a gente vai ter muito para mostrar, muito para melhorar também, para evoluir, né, e para poder superar do que foi o ano passado, que eu acho que essa é a nossa maior responsabilidade e o nosso maior desejo hoje em dia, né, dar esse respaldo para o torcedor que tanto nos apoia e fazer como a gente vinha fazendo, né, em busca de muitas vitórias, de pontuar o máximo possível dentro das grandes competições e buscar o bicampeonato, né, porque a gente é o atual campeão dos regionais e como eu falei, todo mundo que vem jogar contra o Fortaleza hoje vem querendo tirar um pedacinho da gente, porque sabe que a gente é o atual campeão, então isso dificulta bastante, né, mas como eu falei, nada é fácil, nem vai ser fácil com essa parada, a gente tem que continuar trabalhando, se dedicando, porque a gente tem grandes chances de fazer um ano ainda melhor do que foi o ano passado. Tchau, 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 tchau.